Aí tem uma hora que eles tacam a marcha Exato, tem hora que o carro estraga lá no meio da cidade Eles tem que ir lá fazer o chamado e aceitar Certo Mano, agora o nosso tem que fazer um projeto Pra você lançar lá na sua casa, né? Um PC Trabalha aqui, mano? Tem mesmo, viado Fazer um PC lá no quarto lá, mano Galinha, dá bom, hein? Papo reto Opa Será que você não fala com esse mano e ele sai fora, mano? Ixi, mano A cara é muda aqui Tá certo Boa Opa, trabalha aqui? Eu não vou falar com ele pra ver se ele sai fora Chato, chato, chato Ai, mano, quer beijar? Que que é isso? O gato comeu sua língua, cara Não tô te escutando, não O gato comeu sua língua Mano, vai embora, velho Não vou responder você, meu parceiro Todo respeito Não vou te responder Vai me agredir, parceiro? Opa, opa Vai me agredir? Vou não, vou não Certo Achava que você não ia falar nada do meu aqui Aí tá feito ele o concerto Agradece, mano Tô aqui dando atenção pra um chato aqui Quanto? Quatrocentos reais Cachorro? Quatrocentos reais Não dá pra fazer um valor meiozinho mais baixo não, pai? Não dá o preço de tabela De tabela o quê? Tabela é quando compra o carro, né? Quando vem arrumar Esse cara é mecânico É o quê? O preço é mecânico Não, rapaz Mas eu sei que você não dá pra... Quem que é o gerente aqui pra nós trocarmos as ideias? Gerente eu acho que não tá acordado agora, não Não tá acordado, irmão Que gerente é esse que não vem pra empresa? Tá dormindo? Ué Você quer... Quer negociar o preço do concerto? Exatamente É assim que um cliente faz Ele negocia Tá duro dorme, né, pai? Tá duro dorme, né, pai? Tá duro dorme, né, pai? Tá duro dorme, mas na verdade Antes de dormir eu passei aqui Eu tava indo pra dormir Mas com o carro desse jeito não dava Aí é verdade, cara Aí tem que pagar o serviço, né? Certo É, o gerente Eu consigo conversar com ele, irmão? Boa pergunta Tem gerente acordado aí? Tem gerente acordado Tá se perdendo um personagem Quem que tá falando aí? Quem que tá falando aí? É o de xadrez? Eu aqui, eu mesmo Você trabalha aqui, irmão? Valeu nada, filho Ah, então por que você tá dando opinião, rapaz? Demorou Foi mal Ah, foi mal Foi péssimo, meu truta Não, demorou Demorou Da hora, irmão Deixa eu te falar uma coisa É... O gerente humaninho Foi ver lá Você tá lá? Acho que ele tá atendendo o policial Olha Demorou Você consegue ver pra mim Se o seu gerente tá aí? Vejo, vejo Valeu Acho que tem uma Mano Acho que nós não temos dinheiro pra pagar isso, velho Então fodeu Tem? Tem Mas nós não vai pagar não, né? Só o dinheiro da garçã Não, mas nós não vai pagar não Tem como não pagar? Mano, tem que pagar, velho Porque... Porque... Ah, porque a polícia tá aqui Exato Mano, ele troca as ideias com a polícia também Cadê? Deixa o meu gerente aí? Tá com fila de carro, gente Tá dando mal Boa, é o bigode? É o bigode? Ó, a boa... Boa, bigode Fala Fala não, irmão Você tem que atender o cliente primeiro com um bom dia, um boa tarde, um boa noite Não fala, você já queimou sua fita Não, ele não atendeu você ainda não? Não, mas você não Eu falei com ele Eu falei com você Ah, não, então tá bom Fala aí Não Eu tô esperando o seu bom dia, o seu boa tarde pra me voltar sempre Porque desse jeito não tem como trabalhar Não tem como trazer o carro aqui, arrumar Não, pode falar Fala aí Certo Mais uma vez eu vou esperar, tá bom? Quando você decidir me dar bom dia aí Eu volto a conversar com você Quando você quiser falar, pode falar Demorou, então não quero falar agora Mais tarde eu troco uma ideia com você É nóis Valeu Pagar primeiro, antes de sair eu fico feliz É nóis Você eu respeito, irmão Você me tratou bem Por mais que tá com a parada de estagiário aí, me tratou bem Agora esse tonto aí Obrigado, obrigado Sem palavra Aqui eu não venho mais, irmão Só se for por você Valeu Você é brabo Agora esse mano aqui Ô, irmão Que que é você? Que trampa de óculos, meu truta Que mecânica é você, meu parceiro? Todo respeito Beleza, beleza, beleza Tá tonto, rapaz Tá cheio que você não ia Como que eu faço? Como que eu faço alguma coisa? Um símbolo pra ele? Tipo um... É isso mesmo Sai fora da minha mecânica Não, tem que ficar de olho lá no e-mail lá Sempre que tem... Sempre que tem... Vou entrar lá Entra lá Calma, calma Acho que vai ser gerente Eu tenho que atender outros atendimentos aqui Ah, você tem que atender outros atendimentos Tá chegando... É que chegando na chamada aqui Tá ligado, tá pegado? É, tô ligado Mecânica de serviço, entendeu? Certo, irmão Eu vou apagar você aqui Como que eu faço? Obrigado, irmão Pariu Barra Enviar Mas envia metade, play Falou? Envia 300 Aí faltou 100zinhos, ó Pra fechar 100? 100zinhos, isso Então, veja, se faltar 100, você fica sem nada Ó, faltou 100zinhos aqui, ó Ah, certo Deixa eu apagar aqui pra você Apaga aí pra nós tomar mais Ali acontece que já aconteceu, né? É Entendeu Aí, agora foi, amigo Obrigado É nóis, irmão Forte É nóis Mano, vou roubar essa casa, velho Agora vai? Mano, agora vai, mano Você faz a paradinha, velho Não faço? É, do pause Para aí no mapa Clica Procura um posto perto Esse aqui Tá perto Mano, não tem dinheiro mais não, velho Pra gasol Hum Só na rua E agora já era, né? Não dá, não Hum A gente tá travando? Não dá nada Ué, aqui dentro Ué, aqui dentro? Ué Que isso, doideira Ih, mas não tem dinheiro pra abastecer, né? Faz como? Abastece com o que tem, velho Acho que vai completar uns cinquentinha Esse par Ah, entendi Tem um valor exato ali, né? Não, vai dar nem metadinha do tanque, velho Aí, ó Viu, bom Acabou a grana É tudo ou nada agora, velho Vambora Já marca um lugar aí, ó Aperta a ESC Isso Aí, sobe lá em cima no mapa Aí, esses lugares aqui é bom de casa, né? Uhum Ih, como é que é? Sobe mais com o mapa Ah, entendi Esses tanques aí, tudo isso Você bateu e explode na hora, mano É mesmo? Aí, sabe? Bum E morre? Não Explode quase o paciente Olha, tô na missão da casa agora, hein Pra dar certo Sua dirigibilidade já melhorou de quando você começou? Mano É, tô mais ou menos Tá ligado, né? Tô, tipo, mais ou menos Motor que é mais difícil, mano Errou, caiu Moto, né, mano? Nossa Isso quando não vem os doidos e atropela, né? Exato Tipo assim, essas casas lá de cima Eu ia falar de cima, eu ia falar de cima Mano, eu também ia falar, mano Caraca, mano Você acabou de falar, mano Que os caras caem da moto Bate e caem da moto Mano, caiu Mano, caiu do carro Isso é impossível, mano Ah, não, é possível Não é mais, tipo, caralho Caralho, caralho É um recano Vê que se não é meu contender Ih Ah, tá, tem que ligar o carro Sim, tá no B Tá aí, é a música da voz Caraca, que delira Mano, com foto Não, mano Não gosto muito de ouvir música nem no carro Sério, velho? Uhum Caralho, isso é diferente É, mano Não gosto de ouvir muito minhas músicas também Nem as suas? Mano, porque antes de sair Antes de sair eu ouço bastante Nos shows canta muito, né, mano Repetidamente Então, tipo Quando eu tô no carro Ou eu tô ouvindo coisa nova A música dos meus amigos Ou às vezes eu gosto de ouvir muito sabe o que, mano Podcast, tá ligado? Tipo, no carro? É, mano Aham É, mano No Spotify mesmo Começa a ouvir, tá ligado? Rapaziada No podcast Pod delas Podpar Mano, eu já fui nesses dois aí E no começo eu fui no meu parceiro também Nesses ET Quando eu era mais novo Mas eu já fui nesses Nesses aí, mano No pod pau fui duas vezes E no No pod delas também Fui uma só As meninas é muita gente burra, mano Não, vai pra cima Aqui nada a ver, né Aí das patas Ele na frente tá também BF Tá com o carro É agora ou nunca Que difícil É naquela ali, será? Sim, pá Como é que é a possibilidade de entrar em casa e não achar nada? Não Sempre acha alguma coisa Não, aí não tem não Vai na próxima aí Pula esse muro aí E vê se na próxima dá Não, essa aí não Vai ter que ir lá na frente da casa Caraca, cadê as portas que dá pra roubar, mano? Ali, ó Na frente, essa aí Tá Quer fazer? Tá sem confiança? Não, mano Mas eu acho que Tô com medo de errar Mano, eu confio É É aquilo, velho Tipo assim, ó A primeira, se você errar é mais difícil Só que se você acertar a primeira, a segunda Você já tem brecha pra ir errando Deixar o bagulho rodar É, tem outras casas ali também, né É, tem que esperar só um pouco de novo Se alongar, aquecer E respirar fundo Vai dar tudo certo E é isso Bora Vai ter que esperar mais um tempo Pô, alguém sabe qual que é o time aí, galera? Tem quanto tempo já que roubou a outra, velho? Sabe? Confio, confio Tem 20 minutos já? É, então já dava, né? Faz muito tempo Pode crer Pode tentar de novo? Vai Ih Boneco bonito do Cranco, mano Na régua Ih, tá dando ruim Normalmente tem que esperar um pouquinho, mano Tenta outra casa aí Isso ali da frente Chá? Não, mas não vale a pena não Demora muito Aí roda papo de uns 500, 600 players no dia De manhã, tarde e noite E é o dia inteiro, mano Caraca, mano Que bagulho duido, mano Mano E essa? Não pode, mano? 14, acho que é 16 que pode Caraca, molequinho Da hora, irmão Tava vendo aqui a mensagem da mulher Foi jantar Ih, 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 ih Que horas são já, mano? Ih, bagulho tá dando ruim Ih, ih Esse aí não tem papelão não, né? Hã? Esse aí não tem papelão não, né? Ainda não Mas deve ter Tipo, com as facção, as paradas É porque o ilegal não liberou ainda Tipo assim, tá Uma arma só que liberou Não tem, tipo, fuzil ainda Não tem colete Não tem as paradas Tá só droguinha e a vida era Tem alguma coisa aqui Que ninguém nunca foi? Que ninguém nunca foi? É Ai, não gosto não Ixi, ó o alarme De alguma goma, né? Como assim? Tô com o alarme, ó Tá Mas não é daqui não Desce aqui Caraca, mano O que que não tá dando, velho? PM chegando? O que é? O bagulho tá batendo, né? O bagulho tá batendo, né? Oxi, polícia? Mas não roubamos ainda É polícia, mas não é aí, não Aí tromba eu Com o pé de cabra Farma do crime na mão Agora vai, né? É possível Ih, o bagulho deu ruim Tem gente roubando aí Pô, mas mesmo que seja na região, velho Seu caso aí dá também Nada de cima, esse pô Que isso, dá onde é esse alarme? Ah, ele caiu pro da bunda, hein, velho É, subiu, molequinho Isso, mano, árvore Quer fazer alguma coisa aqui, velho? Vem da hora, vem maluca Então, fora que a gente ia precisar de lockpick Ia precisar das paradas Não tem nada Puta, mano Se eu tivesse me planejado uma semaninha Eu tinha deixado um stop de coisa Pra você fazer merda Isso, tá suado, mano Olha esse truto aqui, ó Como é que dá o salve aí? Americano, cê pô Americano? É É o maninho que tava enchendo meu saco ali, né Nada, mano É o do dread azul Ó, sem querer O F3, cê aponta dentro do meio Eu acho que eu fiz dois, cê É o mesmo E pra roubar a cara, cê vai roubar Ele tá com a moto do mano chato lá, desde aquela hora E a moto tá só um tapa Boa, meu parceiro Opa, mano E aí, roubar essa goma aí? Tá dando bom aí pra você? Mano, eu consegui três lockpick, tá ligado? Pô, arrumou uma pra nós aí Ah, tá ligado, né? Precinho Ah, precinho tá osso O bagulho hoje tá fora o dinheiro Ó, os caras roubou sua moto lá, mano Ah, pode levar, mano Ela tava explodindo É quente Ai, mano Quem que é esse mano aqui, amor? Nossa, perdi o time Tava conversando contigo Eu tentei DH, foi mal É, nossa Ah, essa aqui vai demorar um pouquinho, viu Que eu acabei de puxar Beleza Ai, não Ah, do trade azul Você roubou minha moto, né? Beleza O quê? Você tinha roubado minha moto, né? E agora, irmão? Agora o quê, irmão? E agora? Faça aqui com você Ah, mano Porra, o cara desmaiou, velho Mano Nossa, viada Que ódio, parça É, rapaziada Acho que esse é o Essa é a deixa aí Esse é o gran finale Desmaiado Caraca Dessa forma Caraca, mentira, velho Que ódio, velho Caraca, que ódio Que ódio Que hora que deu, velho Mano, eu tava indo tão bem, velho Mas tão bem, mano Caraca, mas é a deixa, rapaziada Essa foi a forma de ser o deixa Certo? Que Deus venha abençoar Ai, todo mundo aí Cara, encerra aí, irmão Do seu jeito Do seu, do seu Encerra, né? Encerra assim Encerra aí, eu encerra aí Tchau Encerra nosso tudo aqui, mano Vai embora também Da porra